I wanna let it take control Cause every time that she gets close, yeah She pulls me in enough to keep me guessing And maybe I should stop and start confessing Olá galerinha, eu sou a Lohane Oliveira e sejam bem-vindos ao nosso canal Hoje eu estou com um vídeo bem diferente que é criando fotos Tumblr Que eu sei que vocês amam fotos Tumblr Então cá estou eu voltando com esse tipo de vídeo Eu estou aqui com o Thiago Mets Oi, tudo bem pessoal? Legal! Um nome super rico, né gente? Então, a ideia do vídeo de hoje vai ser o que? Eu estou aqui com um fotógrafo profissional para tirar fotos minhas Mas você pode pegar essa inspiração e fazer fotos com o seu telefone Então gente, arrasa, viu? Então, a gente fez umas fotos com a Lohane Então a gente está mostrando algumas dicas de locais para estar fazendo E inspirações para você estar vendo A gente está fazendo com câmera profissional, a gente é profissional Mas em qualquer lugar você vai conseguir fazer com essas dicas A gente está dando em locais bem inusitados No meio da rua, no meio das pedras Então a gente fez de todo tipo de cenário A gente fez e a Lohane se saiu muito bem nas fotos É um sucesso Vocês vão acompanhar aqui no canal dela Em primeira mão todas as fotos que a gente fez e saiu dela aqui Pessoal, lembrando que ele mora em Santa Catarina E veio aqui me atender no Rio Ou seja, ele atende pessoas de todo o Brasil E gente, se você morar em Santa Catarina ou em outro lugar Vai estar aqui embaixo o site dele E o Insta para você conversar com ele aí Fazer fotos super legais Booking, festa de 15 anos, aniversário Gente, ele é massa! Ah, legal! Então, bora ver o vídeo! Então, para essa primeira foto O Thiago vai explicar para a gente Então, pessoal Agora a gente vai fazer uma foto super simples da Lohane É uma foto encostada na pedra Então, qual é a ideia? Ela botar a mão no cabelo Fazer um carão Que o segredo é fazer o carão E a gente vai clicar ela aqui mais fechado Que vai pegar Trazer aquela pedra que está lá no fundo Para a frente E ela vai ficar incrível na foto Vamos lá? Você sabe um pouco mais do rosto, né? Pessoal, o resultado dessa foto Vai estar aparecendo bem aqui na tela E não esquece de comentar aí embaixo Qual é a sua foto preferida E agora, vamos para a próxima Para essa próxima foto Eu vou estar super plena na areia Com tênis Sim, mas vai ficar bem bacana Então, vamos ter essa foto Pessoal, então para essa foto aqui A gente vai fazer uma foto da Lohane Sentada na areia Como ela estiver se admirando A paisagem aqui do recreio Que é incrível Vamos lá? Lohane, vira um pouquinho mais Isso, aí, ok Vira mais pra mim, olha pra mim Isso, aí, ok Coloca essa mão aqui na cabeça Isso Aqui, tira o cabelinho do rosto Ok Sucesso Então, pessoal O resultado dessa foto Vai estar aparecendo bem aqui na tela E vamos para a próxima Pessoal, a próxima foto Eu vou fazer bem nessa cerca aqui E como vocês podem ver É um lugar bem comum Que qualquer um acha E o Thiago vai explicar bem melhor pra gente Então, pessoal Essa foto a gente vai fazer assim Bem fechadinha nela Pra aparecer bem o rosto dela Vocês podem ver que é uma cerca aqui no parque Então é bem simples o local Mas a gente vai estar tentando Deixar desfocado o fundo E trazendo esse plano pra frente Então a gente vai, consequentemente Vai trazer a beleza da Lohane Nessa volta Que vai ficar incrível Que vocês vão acompanhar logo aí Pessoal, o resultado dessa foto Vai estar aparecendo bem aqui na tela E bora pra próxima Pessoal, a próxima foto Vai ser sentada nessa calçada de pedra E que toda a orla carioca É com essa calçada aqui Ou seja Se você vir em qualquer praia carioca Você consegue tirar essa foto Ficar bem Tumblr E agora Vamos para o Thiago Então, pessoal Qual é a ideia dessa foto? É fazer uma foto bem urbana O que eu vou fazer? Eu vou fazer uma pose da Lohane aqui E eu vou pegar os carros de fundo Pra gente fazer uma foto bem legal E deixar desfocado esse fundo E a Lohane em evidência no primeiro plano Vamos lá? Isso Vou fazer aqui a Lohane Pegou o fichinho Vou esperar o carro Ok Olha pra mim um pouquinho Ok Top Pessoal, o resultado dessa foto Vai estar aparecendo bem aqui na tela E não esquece de comentar Qual foi a sua foto preferida Pessoal, a próxima foto vai ser com a rua de fundo E o Thiago vai explicar bem melhor pra vocês Então, pessoal Qual é a ideia dessa foto? É fazer uma foto da Lohane na calçada No estacionamento aqui Pegando os carros de fundo Que vai ficar muito legal Vai pegar a pista Vai pegar o desenho das pistas aqui Vai ficar bem legal Vamos lá, Lohane? Vamos Então Traz um bracinho um pouquinho pra cá E isso não fica perto da estrada Ok Aí Pode olhar pra mim Quero ver um sorriso bem bonito Aí Tá legal Tá passando o carro lá no fundo Ok Aí Ok 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 Mais um clique Pronto Legal Pessoal, o resultado dessa foto Vai estar aparecendo bem aqui na tela Pessoal, então agora eu vou mostrar pra vocês Um pouquinho mais do meu ensaio fotográfico com o Thiago Metzger E gente Tá muito top as fotos E se você quiser acompanhar todas as fotos Aí na descrição vai estar o site dele É só você ir lá rapidinho e dar uma olhadinha, viu? Então esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Já deixa o seu like pra mais fotos Tumblr Então pra você ver todas as fotos Você me segue no meu Instagram Que é Thiago M Fotografia E não deixe de acessar o meu site Que é www.thiagometzger.com.br Você vai ver em primeira mão Todas as fotos que foram feitas Nesse belíssimo ensaio Com essa maravilhosa Que é a Lohane Oliveira E vai estar tudo bem aqui embaixo Na descrição desse vídeo Até o próximo vídeo Beijos Tchau Tchau